Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje eu vim indicar pra vocês aí um novo plano, rapaziada É o Geekbox, é o seguinte Vocês sabem que eu sou o parceiro da Geekster E eu compro muito naquele site, ganho algumas coisas também deles, rapaziada Me manda algumas coisas, eu acho muito top E eu queria indicar pra vocês Inclusive tem um cupom de desconto que vai ficar aqui embaixo Tá aqui embaixo na descrição, então é só aproveitar o cupom de desconto E rola mais um descontinho a mais pra vocês também, rapaziada Mas hoje quero falar aí da caixa Geek que eles montaram, rapaziada É muito bacana, é muito da hora realmente E eu tô aqui, vou dar uma olhada, vou mostrar pra vocês agora num site aqui, ó Estou aqui no site da GeeksterBrasil.com.br E estou mostrando pra vocês o Geekbox, rapaziada Como funciona? É o seguinte, rapaziada Você vai receber em sua casa mensalmente uma caixa temática Com alguns itens a respeito do tema que eles mencionaram Pra você ter uma ideia, essa primeira caixa, a caixa de lançamento O tema é Nintendo Então imagina o que dá pra fazer numa caixa temática da Nintendo, cara É muito produto, muita coisa que pode ser feito Imagina que loucura, rapaziada Então é isso daí Você vai pagar um plano mensal E aí você pode receber, você vai receber na sua casa Uma caixa com produtos do tema Nesse caso da Nintendo Esse plano mensal que você vai fazer Se caso você queira desistir no segundo, no terceiro Por algum motivo, aconteceu alguma coisa Você precisa parar de pagar por enquanto Você pode parar sem multa, sem taxa, sem nada, rapaziada É totalmente flexível, irmãos E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu tô aqui no site Você vê lá, tem Donkey Kong, Mario, puta Todo mundo da Nintendo ali Você vê até um Zubali do Pokémon E cara, vocês tão vendo aqui algumas informações, ó As caixas são limitadas Eles fizeram um número X de caixas E pra você ter uma ideia Neste momento faltam 26 caixas Pra acabar a assinatura desse primeiro plano A primeira caixa, a caixa da Nintendo Encerrou essa quantidade? Eles vão fechar Vão fechar a quantidade de caixas Vão mandar as caixas vendidas pra rapaziada A entrega em 3 dias, se não me engano De 3 a 7 dias, se não me engano, pra entregar Eles prezam muito pela entrega Então isso daí você pode ficar tranquilo Então faltam 26 caixas Então tem que correr, rapaziada Porque já tá acabando, imagina Olha que loucura Aqui eles falam sobre assinatura Basta realizar o cadastro e tal Fazer todo o seu cadastro e poder efetivar a sua assinatura Você recebe em casa E todos os meses você vai receber em casa Uma caixa de 5 a 8 produtos Como eles falam ali, rapaziada Especialmente pra vocês Sendo que um deles sempre vai ser uma camiseta Então meio que já cobre O valor já cobre o que você vai receber, rapaziada É muito bacana Vantagens Somente os assinantes da Geekbox Concorrem uma Action Figury Ou um Funko Pop Todos os meses Então todos os meses Dentre os caras que assinaram a... São assinantes da caixa Eles vão sortear alguns itens Deste mês eu vou colocar na tela agora Os itens que ele vai sortear Aos assinantes dessa primeira caixa, rapaziada É isso mesmo, ó Vocês estão vendo aí É cara, é muito top Vocês vão concorrer aí Na primeira caixa Vocês vão concorrer nesse primeiro mês Uma mofada Uma miniatura do Donkey Kong E aquela placa do Pokémon, rapaziada É muito bacana mesmo De verdade, cara Então é isso daí, rapaziada Vocês vão vendo aqui, ó Você pode assinar aqui no site rapidinho A entrega é rápida Como eu falei De 3 a 7 dias Tranquilão Todos os meses tem os prêmios Como eu falei E é exclusivo Alguns itens são exclusivos Eles tem designers A Geekster tem designers E eles montam alguns itens Que você não vai achar pra vender Vão ser o único de quem receber Na caixa da Geekster, cara Vale muito a pena Os planos estão aqui embaixo também Você tem aqui o plano mensal R$69,90 por mês São de 5 a 8 itens Sendo que sempre tem uma camiseta Tem sorteios exclusivos E o primeiro box é o da Nintendo E o envio do primeiro box Vai ser dia 14 do 10, rapaziada Tem todas as formas de pagamento Aqui eles vão colocar os boxes anteriores Pra o pessoal que for assinar Saber o que já rolou E aqui até eles colocaram Alguns parceiros Então tem eu lá Tem o The Nerd Tem o Nintendo Loves Tem o North Farming Alguém, rapaziada Dig Play Cara, tem uma galera aqui também Pra... Que são os parceiros deles Aqui nessa empreitada Então é isso aí, rapaziada Hoje foi um vídeo aí Com uma indicação Então, corre lá Que faltam só 26 caixas Para serem vendidas É isso aí, rapaziada Tamo junto Um abraço Fui Tchau, tchau.